Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta quinta-feira 8, inundações repentinas causadas por uma forte tempestade de granizo surpreendeu os moradores da cidade de Gorzol, Wielkopowski, na Polônia. De acordo com a notícia divulgada pelo site gazeta.pl, a água inundou ruas, forões e garagens e fortes rajadas de vento quebraram árvores. Houve também interrupções no funcionamento do transporte público. Todas as imagens desse vídeo foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Se você acha importante saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!